Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da construtora EasyTech referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, depois faremos a base trimestral, depois faremos os 9 meses e alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta recuou 7 pontos percentuais, a margem operacional caiu 19,2 pontos percentuais e a margem líquida recuou 22 pontos percentuais. Receita líquida recuou 10,3%, lucro bruto recuou 26,3%, lucro operacional recuou 64,9% e o lucro líquido recuou 62%. Muitos recuos aqui, né? Passou de 105.000 para 39.000. Então aqui pela base anual, os números, na maioria aqui, não estão bons. Vamos ver aqui a base trimestral agora. Margem bruta recuou 0,07 ponto percentual, margem operacional recuou 11,6 pontos percentuais e a margem líquida recuou 15,5 pontos percentuais. Já a receita líquida avançou 3,7%, passando de 242.000.7 para 251.7, um ganho de 9.000 aqui arredondando. O lucro bruto avançou 3,5%, lucro operacional recuou 46,4% e o lucro líquido aqui recuou 48,1% de 75.000 para 39.000. Então aqui também, pela base trimestral, apesar de um ponto positivo aqui, o ganho de receita, nós tivemos aqui mais pontos negativos do que positivo, ok? Vamos ver os 9 meses agora então. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, dá um like no vídeo, curta o vídeo. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas também buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar aqui. Agora é janeiro a setembro, ok? 2022, mesmo período 2023. A margem bruta caiu 6,9 pontos percentuais, margem operacional recuou 10,5 pontos percentuais e a margem líquida recuou 15,2 pontos percentuais. A receita líquida caiu 8%, o lucro bruto caiu 24,8%, lucro operacional caiu 44,7% e o lucro líquido caiu 46,6% aqui, passando de 293.000 para 156.000. Vários recuos aqui também, então pelos 9 meses também os números não estão bons. Vamos ver aqui alguns indicadores e outros números. Últimos 12 meses, a receita líquida está com 1,056.000, o lucro líquido está em 188.000 e a margem líquida 17,8%, uma boa margem aqui. Os números não estão ruins, apenas estão em queda aqui, margens boas, números interessantes apenas estão em queda. Então, se está em queda aí, o mercado não gosta de números em queda, obviamente. Nada negativo aqui, está com lucro, ok? Porém, estão em queda aí novamente. Lucro por ação, 3T23, 18 centavos. 9 meses, 2023, 71 centavos. E últimos 12 meses, lucro por ação, 85 centavos. O valor da ação, R$18,34. Pele, 12 meses, 22,01. Isso aqui eu acho um PL alto, ok? Pele abaixo de 10 aí, eu acho um PL mais interessante, mais adequado. Acima de 20, eu considero um PL elevado. E um PL elevado aí, acaba limitando o crescimento do valor das ações. Então, aqui é um ponto de atenção, além das quedas ali, estamos com um PL elevado. Ponto de atenção. PVP 0,9. Valor patrimonial por ação, R$20,81. Ou seja, estamos com desconto de 9%, aqui 10% no valor patrimonial por ação em relação ao valor da ação, ok? Estamos pagando R$18,74 por uma ação que vale R$20,81, de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, o múltiplo é 0,9, está com desconto. Abaixo de 1 aqui, é desconto. Por que está com desconto? Porque o PL está elevado aqui, né? Mas, principalmente, aí o PL é consequência, obviamente. Mas, por que está em queda aqui? Os números estão em queda, principalmente queda de receita. O mercado não gosta de queda de receita, ok? Vamos ver aqui, capital social realizado, 2T23 para o 3T23, permaneceu o mesmo. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$4.141.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 1,1%. E o resultado financeiro líquido aqui foi positivo no trimestre, R$13.724.000. Excelente. Zero aqui, lucro ou prejuízo acumulado. Brevemente aqui na parte de custos. A receita caiu 8% dos 9 meses 22 para os 9 meses 23. Um recuo de R$65.000. Os custos aqui, eles aumentaram, por sua vez, né? Queda de receita, aumento de custos, não é bom. Os custos evoluíram aqui 2,2%. Com isso, tivemos um lucro bruto menor aqui, de 24,8%. Queda de receita, aumento de custos. Uma combinação não muito boa. Despesas, receitas operacionais, elas cresceram 13%. Aqui, 14% arredondando, né? Passando de R$170.000 para R$194.000, mais um ponto aqui negativo. Equivalência patrimonial. Houve um ganho aqui de 5%. Então, fechamos com o lucro aqui operacional com uma queda de 44,7%. Ou R$96.000 aqui, a menos resultado financeiro líquido aqui. Apesar de positivo, houve uma queda aqui de R$58.000, menos 48%, de R$119.000 para R$61.000. E o lucro antes dos impostos caiu 46%, de R$333.000,00 para R$179.000,00. Uma queda de R$154.000,00. Adicionando aqui imposto de renda e contribuição social, fechamos com o lucro consolidado de R$308.000,00, para R$169.000,00, contra R$160.000,00, uma queda de 48%. Aos sócios da empresa controladora aqui, R$293.000,00 para R$156.000,00, uma queda de 46,6%. Vamos ver brevemente aqui então agora um pouco do histórico do valor das ações. Este ano, elas começaram o ano valendo R$12,88,00, com mais a última cotação R$18,74,00. Um ganho de R$5,86,00, ou 45,5% a mais. Já observando o ano atrás, ela valia R$14,40,00, com base na cotação atual, R$18,74,00. Um ganho de R$4,34,00, ou 30% aqui a mais. Bom, ainda assim está acumulando alta aí, né? Desde o comecinho do ano aqui, lá nos R$12,88,00. Ficou lateral aqui um bom tempo, né? E aí passou a subir aqui a partir do mês 4, antecipando aí já a queda da Selic, né? É o que realmente aconteceu. Mas vamos ver aqui, nessa transição aqui, se foi só a Selic mesmo, ou se a transição do 1T23, dos resultados, né? Do 1T23 para o 2T23. Vamos ver se eles ajudaram ali bem brevemente aqui, ó. Vamos ver aqui, ela começou o ano aqui, 1T23, com queda de receita comparando com o 4T22, ok? A receita caiu e o lucro aumentou, então uma margem maior aqui. Já do 1T23 para o 2T23, houve queda de receita, né? E houve aumento aqui no lucro, então uma margem maior também. Porém, aqui do 2T23 para o 3T23, houve ganho de receita, porém houve queda no lucro, né? Vimos ali aumento de despesas, custos. Então, observando aí os 9 meses todos, né? Então, tivemos aqui redução no lucro, apesar do ganho de receita, né? Observando aqui, nos 9 meses, as comparações aqui, a queda de receita nos 9 meses, com aumento de custos e aumento de despesas também, né? Uma combinação aí não muito boa. Então, isso explica aí, né? Por que que as ações passaram aí a cair com os resultados do 2T23? Agora, está reagindo um pouquinho aqui melhor, possivelmente aí, com o ganho aqui da receita, né? É sempre importante o ganho de receita. Mesmo que o lucro aí acabe sendo menor, o ganho de receita é extremamente importante, né? Vamos brevemente também observar como é que estava a situação ali das ações antes da pandemia ali, ó. 2020, uau, R$60,00 ali, né? É uma coisa meio absurda, né? Porque se você observar aqui, ó, ela saiu aqui em 2019, saiu dos R$20,00 e fechou o ano aqui, basicamente fechou o ano aqui nos R$60,00, né? Aqui no finalzinho do ano, ó, 20 daqui, ó, comecinho, finalzinho do ano, lá nos R$50,00. Então, foi um movimento aí que acabou não fazendo muito sentido, né? Vamos ver como é que estavam os números da empresa aqui. Como é que fechou 2019? Vamos lá para os números, para o final de 2019 aqui, ó. Vamos no 4T19 aqui, ó. Ela estava com receita de R$308,00, com lucro de R$107,00, né? Receita caiu bastante aqui ao longo de 2020 com a pandemia, porém, se nós observarmos por semestres, vamos ver por semestres aqui, ó. Ver se realmente tinha motivo para aquela euforia toda. Olha aqui, ó. 2S19, a receita estava em R$496,00, com lucro de R$168,00, né? E agora estamos aqui no 2S22, apenas para comparar, já que está fechado aqui, né? 2S22, ainda falta um trimestre para fechar o 2S23, mas vamos comparar aqui semestres, né? Iguais por questões de sazonalidade, ó. 2S19 estava com receita de R$496,00, com lucro de R$169,00, né? E aqui, 2S22 está com receita de R$591,00, com lucro menor aqui, porém aí não tão distante, né? R$163,00. Então, se nós observarmos aqui, ó. 2S19, R$496,00 de receita, com 2S22,00, receita bem maior, apesar do lucro ser menor aqui, 2S22,00. Porém, não tão menor assim quanto em relação ao 2S19, mas em relação aqui, o foco na receita mesmo, ok? A receita está bem maior agora, porém, a gente vê que não faz muito sentido, né? Uma receita muito maior com a ação valendo aqui R$17,00, R$18,00, né? Então, só para entender aí que não fez o menor sentido, né? A ação ter chegado aqui nos R$60,00. É importante a gente tomar muito cuidado com essas altas muito bruscas aqui, muito expressivas. Em um ano aí, menos de um ano, a ação passar aqui, ó. Mês 5, 2019, você vê aqui no mês 1, aqui, janeiro 2020, a ação sair aqui dos R$20,00 para os R$60,00. Isso não faz o menor sentido, né? Então, é importante sempre ficar de olho no PL, como eu mencionei, indicador de boa, né? Porque a ação, às vezes, vai crescendo tanto o valor da ação. Porque se você olhar aqui, ó, lá de novo, 2019, ó. No 1S19, a receita estava R$308,00 e passou para R$496,00, né? Um pouco mais ali, aqui, ó, R$231,00, R$308,00, R$496,00. Então, não faz sentido a ação, ela ganhar tanto ali no valor, né? Sair lá, de novo, dos R$20,00 para os R$60,00. Então, é uma coisa meio absurda, né? Não faz realmente muito sentido. É importante ficar de olho nisso. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à EasyTech. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrito. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. Tchau, 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 tchau.